Mude, tente mudar, cabeça pra cima Sempre uma delícia poder estar aqui com você no programa Cabeça Pra Cima pra gente falar sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia, não é? Muitíssimo obrigada pela sua companhia que é sempre prazerosa e não apenas aqui no programa, mas também através das nossas redes sociais recebendo as mensagens carinhosas de vocês, as sugestões de temas de vocês e também muitas vezes aquele bom dia, boa tarde, boa noite que fazem com que a gente tenha um dia abençoado Que o Senhor Jesus que conhece o teu coração possa estar aí contigo atender os desejos do teu coração e abençoar a tua vida a cada momento hoje e em todos os teus dias, tá bom? No programa de hoje a gente vai falar sobre perspectivas pra o ano novo pra o novo ano que se inicia E gente, não sei quanto a você, mas olha, pra mim parece que foi ontem que a gente estava falando aqui da chegada do ano de 2018 e agora a gente já está falando aqui de 2019 E ano novo, como diz o ditado popular, vida nova É sempre um momento da gente parar, refletir sobre aquilo que a gente fez no ano que se acaba que está acabando agora e pensar em sonhos, em perspectivas, em novos projetos, em novos planos pro ano que começa, né? Às vezes a gente traça um monte de meta que acaba não chegando lá Mas o importante é o impulso que a gente tem O direcionamento que a gente dá E aí a gente fica pensando O que esperar desse novo ano? O que eu posso esperar? Como conseguir as minhas metas? Quais são os grandes temas que estão por aí e que eles impactam diretamente no nosso dia a dia Mudando muitas vezes as nossas perspectivas É sobre isso que a gente quer conversar no programa de hoje Começamos com o nosso informativo Depois de um 2018 mais austero Com o Brasil mantendo a sua taxa básica de juros no menor patamar da história 6,5% ao ano A expectativa para 2019 é focar na questão fiscal e diminuição dos gastos públicos Para que o Brasil volte a crescer com mais força Economistas esperam que a nova equipe econômica do governo Comandada pelo ministro Paulo Guedes, defensor do liberalismo Diminua a burocracia econômica Dando mais liberdade às empresas nacionais E implantando uma agenda de privatizações e concessões Por outro lado, o governo precisa diminuir a sua dívida Já que gasta mais do que arrecada Um dos focos é a reforma da Previdência Que hoje consome boa parte dos recursos públicos E pode aumentar ainda mais esse desequilíbrio Já que a expectativa de vida da população se mantém alta No cenário internacional A briga comercial entre Estados Unidos e China Mesmo após um cessar fogo Coloca em risco as economias mundiais Ao mesmo tempo, dá oportunidade de países emergentes Como o Brasil aumentarem seus negócios multilaterais Outro ponto a favor de economias em desenvolvimento É o aperto monetário do Banco Central dos Estados Unidos E possivelmente da Europa Que faz com que os juros de países mais ricos Fiquem mais caros Levando investidores a buscarem nações mais atrativas Quanto às suas taxas de operação E promessas de lucratividade É isso aí né Tempo da gente pensar pra frente Tempo de pensar no futuro Um momento assim de mudanças significativas No nosso país especialmente Mudança de governo E aí a gente tem visto né A própria população sinalizando Que quer mudanças Que são necessárias mudanças E a gente quer falar um pouco a respeito disso Nesse momento O que de fato a gente pode esperar Como estão as suas expectativas Pra esse novo ano que se inicia E a gente tá falando aí de economia De país Dessa questão toda E eu fico me perguntando Como são as suas expectativas espirituais Pra esse novo ano O seu relacionamento com Deus Você tem planos pra isso também? Nós vamos falar durante o programa Pra falar sobre o tema Que tá aqui nos impulsionando Tenho o prazer de receber no estúdio O Sérgio Dias Vocês já o conhecem Ele é economista e consultor de empresas Tem sempre estado com a gente aqui Em diferentes programas Muitíssimo obrigada Por estar aqui nesse momento No Cabeça pra Cima Eu que agradeço E fico satisfeito De estar retornando Aqui a Boas Novas E ao Cabeça pra Cima É sempre bom estar aqui Conversando com você E a gente pode estar De alguma forma ajudando Os espectadores Sobre essa fase nova Que vai começar agora Pois é Pois é Porque as vezes a gente tá aí Fazendo um monte de planos Pensando num monte de coisas Aí vem os economistas Os estudiosos e tal Aí dizer assim Ah, esse ano Nada disso aí não O caminho tá errado Aí a gente tem que realinhar tudo Baixar a expectativa Ou aumentar a expectativa Uma coisa importante É que está havendo Uma conscientização Da população De que vai haver melhorias Isso é importante Esse grau de Vamos dizer assim De comprometimento E de confiança Ele é importante Porque ele que vai mover A economia Se você percebe Que há um ambiente Ruim Você não tem Estímulo pra consumir Se você percebe Que o ambiente É favorável Ou tende a ser favorável Esse estímulo aumenta E faz toda a roda Da economia girar Desde o consumo Até o campo Vamos saber aí Como é que tá esse estímulo Se é pra gente não consumir Ou se é pra consumir Vamos, vamos já já Eu acho que tá favorável Ah, peraí Segura aí A gente fala já já Quero apresentar pra vocês também O Carlos Maggiolo Acertei? Acertei, né? Maggiolo Advogado criminalista Primeira vez aqui comigo No Cabeça pela Cima Que delícia Obrigada pela sua presença Poxa, eu que agradeço É um prazer Uma honra Participar de um programa De Snipe Assim Com um assunto Tão nobre, né? Tão importante De tanta utilidade Pra população Então, espero que seja A primeira de muitas Com certeza E a sua área de atuação A área jurídica É uma área, sim Que ela tá em muita evidência No nosso país Importantíssima Nesse momento Em vários segmentos É efetivamente Um momento especial Do Brasil Agora, eu acho que Tanto a parte econômica Pela primeira vez Você vê essa parte Jurídica E sobretudo Do direito penal Quase que tão importante Quanto a área econômica Porque interfere Imediatamente Na vida do cidadão Na economia nacional Mais do que nunca Então é muito bom Que a gente dê Atenção Pra essa nossa área Que o governo federal Dê atenção Aliás Foi um grito Da população A população pediu E eu acho Que vem pela frente Grandes mudanças, sim Vamos conversar sobre isso Isso aí Isso aí E gente, olha só Completa o nosso time de hoje O querido pastor Fábio Castro Ele que é pastor Da igreja presbiteriana Do Pechinche Aqui no Rio de Janeiro Sempre um prazer enorme Tê-lo aqui, pastor Prazer é meu Celeste Tava com saudade Muito tempo Mas que bom Que a gente tem a chance A oportunidade De mais uma vez Tentar contribuir um pouco Com o pensamento Com a reflexão Das pessoas A respeito De si mesma Das suas vidas E do seu relacionamento Com Deus Especialmente Verdade Verdade O ano novo Promete, pastor É um ano É assim Onde a gente pode ter Boas perspectivas Do ponto de vista Dos relacionamentos Das pessoas É um ano Assim muito tenso A gente Às vezes Acaba um pouco Confuso Pelas sinalizações Que a gente Vai recebendo É um ano Onde O Vamos dizer assim Onde O cristianismo Está em alta Eu acho Que o cristianismo Está numa perigosa alta Numa duvidosa alta Eu tenho sempre Muito receio Quando parece Que as coisas Nos são favoráveis Porque eu acho Que é aí Que a gente perde Muito o caminho Se a gente olhar Para a história Por exemplo Se a gente olhar Para o século IV Em 313 O cristianismo Ficou em alta Constantino Abraçou o cristianismo E a religião cristã Se aproximou do império Se aproximou do poder E eu acho Que ela perdeu A sua identidade Nesse processo A igreja Ela tem que ser participativa Ela tem que Se manifestar politicamente Ela tem que Estar inserida Na história Ela tem que Estar contextualizada Ela tem que Estar absolutamente Interferindo Com aquilo que ela tem A dizer Na história Da sociedade Ela tem feito isso Ao longo dos séculos Mas ela faz isso Muito melhor Quando ela Preserva O seu lugar profético Aquele lugar Onde ela é mais Uma consciência Crítica Do que alguém Que faz parte Do sistema E eu acho Que é um desafio Para a igreja Encontrar um lugar Onde ela Consiga manter A sua A sua alteridade A sua autenticidade A sua autonomia Para que ela Não se perca Diante de sistemas Que se corrompem Sistemas que falham Sistemas que se contradizem E a igreja Ela Ela precisa Ter A autoridade espiritual De dizer Olha Eu tenho alguma coisa A dizer E eu digo De um lugar Onde eu tenho Autoridade Para dizê-lo Amém Amém É isso aí Assim né A gente está aí Vivendo um momento Um momento de transição No país Novo governo Boas expectativas Porque a gente Sente Que há Uma nova esperança No ar Esse é o sentimento De vocês Como é que você Tem percebido Você sente Que há Uma expectativa Positiva Do povo brasileiro É que o Brasil Tem jeito sim Que a gente Vai para frente Ou Como é que você Percebe o astral Né Essa Acho que vai para frente sim Acabou que se criou Depois das eleições Um movimento Assim Que eles se intitulam A resistência Né Mas eu acho Que é meio Que como no Rio de Janeiro Que o Rio de Janeiro É um reduto Assim De 10% De esquerdistas Foi o que levou O nosso ex-senador Aí O Lilleberg Aquela votação De 10 mil 12 mil São esses São os petistas São os esquerdistas Acho que o Brasil Segue Esse padrão E você vê Esse movimento De resistência Eles Estão tentando Esses 10% Fazem um barulho enorme Sempre fizeram Mas não vão conseguir Não estão conseguindo Porque estão em menor número E a vontade popular É muito grande Parece que o povo acordou Então o povo Não se deixa levar Por essa onda Esses que defendiam A proteção As instituições democráticas Agora eles estão batendo Então eu não sei onde está Esse patriotismo todo Deles Mas graças a Deus É 10% Então você vê O povo unido Parece que o povo Se conscientizou É uma grande corrente Em prol do Brasil E não é só O governo federal Você vê os governos estaduais Seguindo a mesma linha Estão enchendo Os seus cargos De secretariados Com gente nova Com sangue novo Ou gente que vem Das forças armadas Idônia Quer dizer É para acabar de vez Com aquela corrupção Que estava Que tomou o país Tomou conta do país Realmente agora muda Acredito na mudança Temos que acreditar Sérgio O brasileiro acordou O brasileiro acordou Sim Ele já vinha Despertando já há algum tempo Eu acho que Essas eleições Elas foram uma mudança De paradigma Que aconteceu Não estou me referindo Exatamente As pessoas Mas o povo sentiu Que aquilo que estava acontecendo Não poderia mais continuar Então houve um recado Desse povo Que através das eleições Que é um recado Muito legítimo Porque foi Em função de um voto E esse recado Ele já está começando A surtir algum efeito Então você percebe Por exemplo Não houve uma renovação Houve uma renovação No congresso Houve uma renovação Nos estados Na gestão Dos estados E essa renovação Ela trouxe gente Que não era da política Antes Muita gente Que não estava na política Ou seja O recado foi esse Olha só Estamos cansados Do modelo atual Da situação atual Queremos uma coisa nova Então Acho que o povo Deu esse recado De que Os anos seguintes Os anos Que nós vemos Pela frente Vão ser anos De inovação E de renovação Isso é muito importante Isso se reflete Nas empresas Porque Como eu falei Na abertura O grau De confiança De satisfação De impulso Para consumir Para investir Aumenta Não só Nas pessoas Nos consumidores Como também Nos empresários De investir De melhorar Suas empresas Então nós estamos Vivendo agora Uma fase Em que estão semeando Nós estamos semeando Muitas expectativas Expectativas A gente tem muitas Expectativas De mudança Essa questão toda Agora a gente sabe Que mudança nenhuma Acontece da noite Para o dia Como lidar Com expectativas Pastor Como lidar Com essas expectativas Porque a gente Também vive Num tempo Onde tudo tem que acontecer De uma forma muito rápida Se não acontece De uma forma muito rápida A gente já diz Já não deu certo Já parece que está tudo errado Como lidar Com expectativas Para a gente poder Enfrentar Esse novo tempo Esse novo ano Eu penso que O grande problema Dessas expectativas É que normalmente Elas se projetam Em alguém Que está fora de nós E o maior desafio Da nossa espiritualidade Por exemplo É a gente entender Que o nosso relacionamento Com Deus Ele nos proporciona Um encontro com Deus No nosso próprio interior O que eu penso Sobre mim O que eu sei A respeito de mim E eu acho que o grande problema Que nós estamos vivendo É que nós Nos Entrincheramos Cada qual A partir de um olhar E colocando no outro Ou a culpa De algo que não está bem Ao meu redor E colocando em alguém Talvez A expectativa De que nele Ou em determinado grupo Ou em determinado pensamento Esteja a solução Nós temos um problema sistêmico Na nossa sociedade Nós temos pessoas Que cada vez mais Se tornam individualistas Pessoas que cada vez mais Se tornam indiferentes Cada vez menos Entendem Ter um olhar De misericórdia Eu acho que essa É uma ferida aberta No cristianismo A gente está transformando A mensagem do evangelho Naquilo que Que Não é o que é o evangelho Uma mensagem De pura moralidade Muitas vezes E a moralidade E a moralidade Muitas vezes Nos leva A ter um olhar Absolutamente Apenas de juízo Crítico A respeito do outro É claro que o cristianismo Ele tem valores morais Mas esses valores São muito mais Para serem vividos E testemunhados Do que para serem colocados Como o parâmetro Pelo qual eu vou medir o outro Porque isso Isso simplesmente Me coloca num lugar Sempre de acreditar Que eu sou o melhor E que o mal Está fora de mim E que é um outro ente Que eu combato A partir da Da minha militância religiosa Eu acho que o desafio Da expectativa É a gente colocar Sobre nós O que eu posso fazer Esse otimismo O que eu posso fazer Para contribuir Para que este momento De fé De esperança De mudança Para que este sinal De que nós queremos Um Brasil novo Ele possa se concretizar Eu acho que a gente Precisa Desmistificar Perdão A ideia De que nós Fomos construindo Esses rótulos Sabe Eu não gosto muito Da ideia do esquerdista Do direitista Porque eu acho que Esta polarização Ela se tornou danosa Para nós Totalmente Eu acho que ela É muito mais midiática Esse sinal de mudança Eu gostei Quando o senhor disse Não tem a ver Com o nome De alguém Não tem a ver Com o nome Eu acho que o Brasil Deu um sinal A gente não quer Mais esse sistema Como ele está Eu gosto da ideia Da resistência Também Porque eu acho Que o grande problema Que nós tivemos Nos últimos anos Foi termos um governo Que jamais teve Efetivamente Alguém lhe fazendo Contraponto Porque As negociações Eram todas Feitas à base Do toma lá Da cá E eu acho que o Brasil Está dizendo Que não quer mais isso Hoje aqui falando Sobre as nossas Perspectivas Para o novo ano Que está chegando Aí As suas perspectivas Quais são? Você tem boas Perspectivas? Você está com esperança? Para esse novo ano Para esse novo ano A gente sabe Que a esperança É algo que nos move É algo que faz Com que nós consigamos Obter os nossos desejos É algo que nos leva A efetivamente conquistar Então de cara Quando a gente fala aqui De perspectivas Para o novo ano Eu quero acender em você Uma esperança Uma esperança De que tudo O que está No seu coração Todos os desejos Do seu coração Eles poderão Ser atendidos Pelo pai E poderão Acontecer de verdade Sem dúvida nenhuma Uma questão Assim Que a gente Tem no nosso país Hoje a gente está aí Com nível de desemprego Altíssimo As pessoas Sem condições De tocarem As suas vidas Porque estão Desempregadas A gente vê Que há um momento De muita mudança Esse conceito De emprego De empregabilidade Esse negócio Está mudando Com uma velocidade Também extraordinária O que esperar Da economia Nesses aspectos Econômicos Do nosso país Aqui para O novo ano Eu diria que A economia Ela veio Decrescendo No país Até chegar A um ponto Em que Houve uma estagnação Dessa crise E agora Está havendo Uma retomada Muito tímida Mas está sendo Uma retomada Consistente Ela está acontecendo A cada mês Um pouquinho mais Então nós chegamos A um momento Em que Conseguimos Superar a crise E a partir Dessa crise Nós estamos Reconstruindo Um caminho Para voltar Ao crescimento O importante Nesse momento Eu acho Que é pensar Naquilo que você Fez Nos períodos Passados Olhar para trás E ver Aquilo que deu certo Aquilo que não Deu certo Se você perdeu O emprego Se a sua empresa Não foi bem Por que Que aconteceu isso E tentar A partir daí Reconstruir Você falou Você falou Do desemprego O desemprego Realmente Ele está Numa taxa Muito alta Acontece Que dentro Dessa taxa De desemprego Existe Um grande contingente De pessoas Estão empreendendo Elas não são Mais empregadas Elas são empreendedoras Elas são empresários Agora estão Criando seus próprios negócios Isso é muito bom Então isso é o importante É olhar Para trás E ver O que foi feito errado Tentar corrigir isso Pensar Que nós estamos Vivendo agora Como a gente Está colocando aqui Nessa entrevista Que existe Um momento De acreditar Que a coisa Pode mudar Que vai haver Uma melhoria Então esse grau De conscientização E de consciência E também De aceitar isso É importante Para fazer Com que essa curva Da economia Reverta e suba Pensar Quem tem empresa Pensar Que é um período De alta Competitividade Por quê? Porque as empresas Estão cada vez mais Sendo olhadas Como a gente Olhou a política E agora E viu O que estava errado E não quer mais Também a gente olha Em relação ao consumo Então você está querendo Ser atendido Com aquele algo mais Com aquele valor Agregado Que nem sempre É só o melhor preço Às vezes você O atendimento É importante Então quem tem empresa Eu acho que tem que pensar Muito em duas coisas No seu cliente E na sua equipe Pensar em reter Os seus valores Porque é importante O maior investimento De uma empresa São os empregados São os seus colaboradores E tentar criar Nesse cliente Uma fidelização Através de quê? Dessa vantagem competitiva Que você oferece Que é aquele algo mais Que aquele cliente Vê em você E se encanta Então às vezes Você passa numa rua E vê Uma série de estabelecimentos Vamos ver Uma série de bares Ou de restaurantes Vê um muito cheio E os outros vazios Por que aquele está cheio E os outros são vazios Se eles estão na mesma rua Praticamente eles têm As mesmas coisas oferecidas Não Aquele que está cheio Ele tem uma vantagem competitiva Ele oferece um algo mais Que os outros não oferecem É a busca desse algo mais Que eu acho que você Que tem um negócio Tem que pensar Tratar o seu cliente Como um bem Que você não pode perder E tratar o seu colaborador Como um patrimônio Do seu negócio Investir nele E tentar tirar dele O melhor possível E esse raciocínio Ele pode servir assim Para cada um de nós Como indivíduo Tipo assim Qual é o algo mais Que eu preciso colocar Na minha vida No meu momento de vida No meu perfil profissional No meu perfil De relacionamentos Que pode fazer diferença E gerar uma alavancagem Para esse novo ano Como é que andam As minhas relações Como é que Vale a pena a gente olhar também E considerar essas questões Posso aproveitar esse gancho Claro, deve Inclusive quando ele falou Do individualismo Eu quero muito falar Das perspectivas do crime Mas vamos deixar para depois Porque eu acho isso Mais importante Essa questão do individualismo A gente tem que acabar Com uma coisa no Brasil Que é o jeitinho brasileiro O jeitinho brasileiro Que de você entrar numa fila Furar uma fila Não é crime Mas é imoral É antiético Isso é uma coisa É muito difícil A gente acabar com isso no Brasil Porque isso é uma coisa Que vem da raiz Vem da nossa colonização Na época que a coroa Portuguesa estava aqui A coroa fazia Colonizou o Brasil Em tempo de império As leis eram feitas Para Portugal Para a coroa portuguesa Então o povo brasileiro Ele se opunha Às leis Que eram inconvenientes Para eles E aí a palavra do amigo O Sérgio Buarque de Holanda O pai do Chico Buarque Que aliás é um fundador Do PT Olha isso Ele no livro dele Raízes do Brasil Ele explora muito isso Esse nome me marcou muito Eu tenho 53 anos Eu estudava Educação Moral e Cívica O SPB E o nome dele aparecia Nos livros de geografia E tal E nesse livro Ele desenhou o homem O homem chamado Homem Cordial Que vem de coração Então era um homem Que a palavra do amigo Vale muito mais do que a lei E ali começou A se escoimar Os negócios Ele fazia negócio Com um amigo E a palavra deles Valia muito mais Do que a lei Para evitar imposto Nós temos hoje Depoimentos De mercadores holandeses Que eles voltavam Lá para o Holanda E falavam Impossível fazer negócio Com um brasileiro Para fazer negócio Lá primeiro Você tem que ficar amigo dele Para depois fazer negócio Então a gente tem isso Na nossa história É muito difícil A gente combater isso Mas a gente está Numa época de mudança O Brasil está mudando Por cima Pela primeira vez A gente está vendo O governo mudar Mas de nada Vai adiantar Se essa mudança Não começar Por cada um de nós Dentro de cada um de nós Então nós temos Que ser fiscais Da gente Do colega Entendeu? O que adianta O nosso presidente Da república Está caçando lá Corrupto De alto padrão Se o guardinha Da esquina Está sendo corrompido Pelo motorista Que avançou um sinal Que pague a multa E se você vê agora Um guardinho sendo comprado Denuncia Porque o Brasil agora mudou É um novo Brasil Essa mudança Começa pela gente Se a gente mudar Muda tudo Nada muda Se você não mudar Isso aí é uma Eu queria fazer só um complemento Em cima Do que o pastor falou Que eu acho que é Talvez seja o caminho É você olhar para o outro E entender o outro Se você consegue fazer isso Você consegue Vencer esses vícios Que existem Da colonização E também Na hora que você se coloca No lugar do outro Você se coloca Pensando Como você reagiria Se você estivesse ali Na hora que a gente consegue Fazer isso E a gente vê isso Muitos exemplos Na vida Eu acho que é Por aí que vai começar A mudança É na hora que você Começa a entender o outro Não como um competidor Seu na vida Não como Uma pessoa inimiga Mas como Um parceiro E a gente tem que valer isso Também para as empresas As empresas As empresas não podem olhar Para as outras Como se elas fossem inimigas Elas são parceiras Empresas Às vezes do mesmo negócio Elas podem ser parceiras Então Na hora que você tiver Esse tipo de comportamento Como ele colocou Bem no início Eu acho que a gente Começa a mudar As outras coisas Porque é importante Que o mercado Seja saudável Exatamente É importante Que a cidade Seja saudável Que o estado Seja Que o país Seja Mas é preciso Primeiro que você Seja saudável Exatamente E tudo isso Depende de você A gente pode ilustrar Bem isso Celeste Fazendo uma comparação Por exemplo Do lugar de pastor Eu posso falar Desse aspecto Do homem espiritual Do homem religioso Do homem de fé E nós estamos falando De um Brasil Por exemplo De 40 milhões De evangélicos Por aí Se a gente considerar O restante Do percentual católico Que é cristão A gente tem uma nação Predominantemente Que segue os ensinamentos De Jesus Cristo E como Essa contradição Então Desta nação Que segue os ensinamentos De Jesus Cristo A gente está vivendo Uma crise relacional Uma crise de rupturas Dentro de famílias Como Como um processo Político Eleitoral Consegue romper Relacionamentos É para a gente Parar para pensar Isso foi incrível É uma coisa impressionante É para a gente Parar para pensar Nesse aspecto E o que é que eu Quero ilustrar Se a gente olhar O homem cristão Religioso Que Max Weber Olhou no seu livro A ética protestante E o espírito Do capitalismo Max Weber Ele faz uma constatação Sobre aquele homem Aquele homem Aquele protestante Era um empreendedor Só que ele era um empreendedor De si Ele Trabalhava E existia Com uma perspectiva A minha vida Serve a glória de Deus Essa é a perspectiva Que aquele Que se sabe Habitado Pelo eterno Por esta mística Do espírito Que o habita E é isso que o Max Weber A pergunta que o Max Weber Faz é O que faz com que os protestantes Daquela Alemanha Que ele enxergou Naquele tempo Eles Estivessem absolutamente Destacados Do ponto de vista Todo o seu desenvolvimento Econômico Social Enfim Eles detinham Os meios de produção Eles eram os patrões Eles eram os empreendedores Eles eram quem prosperava E Max Weber Constatou o seguinte Eles não faziam isso Porque eles tinham Uma meta E uma ambição De ter Eles tinham Uma meta E uma ambição De ser Eles queriam ser Os melhores Ele ilustra Uma coisa Muito interessante Ele disse Se você pegar Um artesão Um carpinteiro Cristão E compará-lo Com o não cristão Ele E você virar A cadeira Que ambos fabricaram De cabeça pra baixo O carpinteiro cristão Ele fazia Naquela parte Que ninguém vê Ele aplicava ali A mesma qualidade E excelência De todas as partes visíveis Porque ele tinha Uma meta Ele tinha que viver Uma vida excelente Ele tinha que ser Melhor para o outro Ele tinha que ser O melhor para a sociedade Ele tinha que ser Visto como um cidadão A olharem pra ele Pra sua ética Pra seus relacionamentos Pra sua moralidade Pra sua prática Ele tinha que ser Uma referência Porque ele existia Pra glória de Deus Quando nós entendermos Que a nossa vida Precisa ser construída Para ser o melhor Que nós pudermos ser Para o mundo E a gente ter isto Como nossa meta Toda prosperidade Que vai adivir disso Será consequência De eu ser o melhor Eu vou fazer o melhor Eu vou me esforçar Eu vou me preparar Eu vou me dedicar Eu vou tratar o meu cliente De forma melhor A minha empresa Ela não vai ser Vorais Para conquistar mercados A minha empresa Vai ser vorais Para oferecer O melhor serviço Que eu puder Porque esse é o meu objetivo E aí eu cresço E o Brasil cresce E as pessoas Se beneficiam disso Aí eu não furofila Porque eu me preocupo Com o bem comum E não apenas Com aquilo que eu quero Ter como vantagem Não com a minha satisfação Pessoal apenas Se o evangelho Puder produzir Essa transformação No pensamento Das pessoas E elas entenderem Que viver o evangelho É testemunhar O amor de Jesus Para o bem comum Eu acho que a gente muda E a gente atinge Aquilo que indiretamente A gente vai conquistar Que são as metas E os objetivos Materiais Sejam eles quais forem Que nós Poderíamos ter alcançado Mas talvez Criando um Um mal ao outro Ferindo a sociedade E a gente vai viver Nesse ciclo De um país Que não muda Porque nós não mudamos Você estava falando Ah porque essa questão Vem desde o império E a gente acaba usando O jeitinho brasileiro E a gente acaba usando Essa desculpa Mas a corrupção Sempre existiu Isso já veio aí Com os portugueses No descobrimento Do Brasil E etc E porque veio A gente acha Que tem que manter Quais são as perspectivas Para o nosso país Especialmente Nesse novo tempo Com esse aspecto Da corrupção Será que isso Vai acabar em pizza Porque a gente De repente Tem Algumas surpresas Em termos Dos nossos Juristas Dos nossos Supremos Essa questão toda Isso tudo Pode acabar em pizza Ou a gente pode Ter real esperança De que Esse mal Será vencido No nosso país É Não dá para a gente Saber Sobretudo Com relação ao Lula Que o Lula É meio que emblemático O STF Parece que se esforça Para soltá-lo Isso seria assim Um banho de água fria Em toda a população Mas ele se esforça Agora a corrupção De um modo geral Não existe país Sem corrupção O que nós vamos conseguir E eu não tenho dúvidas disso Com o Sérgio Moro aí Como ministro Vindo o COAF Para dentro do Ministério da Justiça E ele Ele está conseguindo Juntar todas as engrenagens Ele está Ele está integrando Todas as inteligências De todas as forças militares E de todos os órgãos Que trabalham Com o mercado financeiro Com o sistema financeiro Quer dizer E essa Era O carro-chefe De qualquer planejamento De combate à corrupção Seria integrar as inteligências É fazer um trabalho De inteligência Ir atrás do dinheiro Isso vai começar A ser feito agora O COAF existe no papel Existe e vem fazendo O seu trabalho Mas nós tínhamos Um governo federal Que o COAF Era totalmente comprometido Com os interesses Do governo Agora não Agora a gente vai ter Um COAF voando Sozinho Voando com asas grandes Para voar alto E eu acho Que a gente vai entrar Numa nova era Uma nova era De combate à corrupção Vamos começar A aprender muito mais Vamos ter Um endurecimento Das penas Fora a criminalidade Porque são dois problemas Hoje Nesse panorama É a corrupção E a criminalidade Os crimes violentos Os crimes violentos Por exemplo Propaganda enganosa Por exemplo Superfaturar um preço De um produto Que pode ser vendido Mais barato Por exemplo É você enganar o cliente De alguma forma Ou o cliente Enganar a empresa Existe uma relação Eu vou citar um setor Mas existem outros setores Vamos pegar o setor médico Você tem o paciente O plano de saúde E o prestador de serviço O hospital Ou a clínica O cliente do plano de saúde Ele procura usar o plano de saúde Mesmo quando não precisa Porque ele está pagando Isso é uma forma dele Prejudicar o sistema O plano de saúde Procura atender mal a ele Quer dizer Para poder ganhar dinheiro E remunerar mal Ao prestador de serviço O prestador de serviço Procura superfaturar Colocar coisas Que não foram feitas Dentro da fatura Para poder ganhar Um pouco mais de dinheiro Ou seja Todo esse sistema É corrupto Desde quem usa Até quem presta serviço E quem está No meio intermediando Vamos tirar o foco da saúde E vamos para outros lugares Isso acontece Com todos os negócios Se você se preocupa E atender o teu cliente Com ética Com presteza Com o mínimo de honestidade Que você precisa ter Em qualquer negócio Você já está fazendo Um grande bem Para diminuir a corrupção Eu considero a corrupção Um problema cultural Ele vem da nossa cultura Eu atravesso Eu furo a fila Eu avanço o sinal Porque lá em cima Tem um outro Que está roubando Muito mais do que eu Não é assim A educação Ela tem A cultura e a educação Elas têm que andar De certa forma Para coibir Que você tenha Qualquer ato De ilegalidade De ilícito Não importa Se seja uma coisa Pequena É como você Você vai no banco Pega a caneta Para assinar o cheque E carrega a caneta Também é uma caneta Bic que estava ali em cima Mas não é sua Então isso é um problema cultural Existe corrupção Em todos os países O que não existe É impunidade Para essa corrupção E coibir Essa corrupção A gente vê Em outros países Mais desenvolvidos Onde a corrupção existe Mas aí em menor escala Que isso é um problema cultural Eu acho que a gente Tem que trabalhar Muito em cima De educação e cultura Para que a gente Tenha um salto De qualidade Da nossa população Para que ela não seja Corruptora Nem corrupta E aí Essa corrupção Não apareça Em nenhum momento Da vida dela Desde que Como consumidor Como prestador de serviço Como comerciante Como político Como militar Como fiscal Tudo isso Tem que ser Uma coisa cultural Você não é corrupto Então não tem que Fazer nada ilícito Porque a gente Tem uma tendência Muito forte A sempre apontar Aquela coisa De julgar o outro O dedo nunca vem para nós Pois é Porque o fulano é corrupto O cigan é corrupto Não é corrupto Mas a gente não olha Para as nossas corrupções Para aquilo que a gente faz E com isso A gente não Só cobra mudanças Mas a gente não Contribui para melhorar Contribui Com essas mudanças E quando a gente Está falando aí De perspectivas Para um novo ano Para um novo tempo Talvez essa seja Também uma das metas Que a gente tem Que colocar É poder A partir de mim Gerar Efetivamente Mudanças É Celeste Eu acho que tem a ver com isso Por isso que eu me preocupo muito Ao mesmo tempo que seria um grande prejuízo Como você disse A soltura do Lula Para um balde de água fria Eu digo que também é um grande prejuízo Que a gente transforme a corrupção E encontre um ícone para personificá-la Eu acho que essa personificação do mal e da corrupção no Lula Nos impede de olhar Este processo todo Nos impede de olhar Que a gente tem um problema Que a gente está trabalhando Nos sistemas de De coibir a corrupção De punir a corrupção De sermos rigorosos Isso é muito bom Mas a gente precisa olhar Qual é a origem disso Do ponto de vista espiritual falando Primeiro a origem está em mim Eu como preteriano calvinista Pegaria a fala de Calvino Que é um dos pontos do calvinismo Que fala da depravação total de todo homem Nós somos essencialmente inclinados Eu não sou positivista humanista Para dizer que o ser humano é bom E é corrompido pelo meio Do ponto de vista espiritual eu digo Nós nascemos quebrados pelo pecado Somos inclinados ao mal E a graça de Deus é que é capaz de nos regenerar Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso É olhar para nós E perceber que eu não sou bom A gente tem a tendência de acreditar Que há um bem maior em mim do que no outro E às vezes a gente vai percebendo Que muitas vezes é uma questão de oportunidade É uma questão de conveniência Porque eu não sou corrupto De desviar milhões da saúde Mas eu sou corrupto De ligar para alguém que trabalha Lá dentro do sistema de saúde E porque eu o conheço Ele me favorece na fila de atendimento E eu vou ter uma prioridade Num lugar onde a população De um modo geral pena Em filas, em meses E eu consigo antecipar o meu exame A minha cirurgia O meu atendimento Então qual a diferença Da minha corrupção Para esta macro corrupção E então a primeira origem Para mim tem a ver com o homem Ele está espiritualmente quebrado E ele precisa reconstruir Reconstruir-se Stephen Kenneth escreveu um artigo Certa ocasião Em que ele diz o seguinte O grande problema dessa nossa sociedade brasileira É que nós estamos ensinando nossos filhos A estabelecerem as suas ambições Antes de construírem a sua ética E quando a gente constrói as nossas ambições Antes de construir a nossa ética A gente começa a seguir por aquele caminho De que os fins justificam os meios Como eu tenho um ideal E olha, quanta gente boa Quem sabe o próprio Lula Com grandes ideais Por terem grandes ideais Começam a acreditar Que os meios para atingi-los Se justificam E nós somos assim E nós somos assim O outro aspecto Que aí eu vou falar agora Vou entrar numa seara Que não é minha Mas eu quero poder Dar esse palpite É que nós estamos trabalhando Nos mecanismos de coibir a corrupção E não nos perguntamos Do ponto de vista do governo Qual é a origem dela Nós temos um sistema presidencialista De coalizão Que depende de acordos Que depende dos negócios Para se aprovar um projeto Quando a gente vai fazer Efetivamente uma reforma política Para que a gente Não dependa mais De negociar Emendas constitucionais Cargos Para que eu consiga governar O governo atual Talvez esteja tentando isso Não, estou nomeando Gente técnica Trazendo do sistema militar A minha dúvida A minha pergunta é Conseguirá governar Naquilo que é essencial Sem os acordos Isso aí queridos Perspectivas para O novo ano Que se inicia Para o ano de 2019 A esperança Deve estar aí À frente De todas as questões Que estabelecemos E a gente Não pode esquecer Que esperança Anda sempre Juntinho com a fé A fé Ela nos dá esperança E quando a gente Coloca a nossa fé Naquele que pode Fazer diferença Pode fazer muito mais Daquilo que pedimos Ou pensamos A gente consegue Renovar as nossas esperanças Para o nosso novo ano Colocar as nossas esperanças Em Cristo É fundamental Aqui a gente já está Encerrando o programa Agora tem um pouquinho De tempo aqui Para encerrar E eu queria encerrar Com uma mensagem De cada um de vocês Um minutinho Para cada um de vocês Para falar aí Com o nosso público Para dizer O que eles podem esperar Como montar as suas expectativas Para esse novo ano Que chega Quer começar? Eu me dirigiria Inicialmente A aqueles que são empresários Ou que pretendem empreender E diria o seguinte Primeira coisa Como a Celeste falou Esperança Esperança E acreditar Que a coisa pode melhorar E pode melhorar A partir de você A partir do seu negócio Por exemplo Olhe para o seu negócio Veja o que você fez De bom e de errado No ano passado Tente corrigir Traga alguma coisa nova Uma vantagem competitiva Para o seu cliente Valorize o seu colaborador Enxugue custos De uma forma bem racional E acredite que você pode Fazer a diferença Se você conseguir Oferecer Aquilo que o teu cliente Está precisando De uma forma diferenciada Do seu concorrente Você vai ter sucesso Nós estamos diante De um ano De perspectivas boas E eu acho Que ela tem que começar Dentro de você Acreditando Que você pode ser Um elo Dessa corrente Que vai melhorar Isso tudo E aí Se a gente encher A nossa memória Encher a nossa mente Com aquilo que pode Dar esperança Show de bola A gente vai chegar lá Dentro aí Da sua mensagem Final Carlos Olha Ao empresário Como você citou Eu recomendo Abrir os olhos Porque O primeiro semestre De 2019 A gente vai ter Um embate Do Estado Contra a criminalidade Muito grande Acho que vai ser Uma verdadeira guerra No segundo semestre Começa A tendência Da criminalidade Cair Ela vai cair O crime violento O crime com ameaça Vai cair Nós vamos revogar O Estatuto do Desarmamento A população vai voltar A se armar Então aqueles assaltos Que nós temos Em grandes restaurantes Com fuzil Dez Isso vai acabar O assalto no trânsito Se o cidadão chega Com fuzil Para roubar o carro Vai acabar Amém Esses crimes vão acabar Porque você não sabe Se o motorista de trás Está armado Se o da frente está armado Se o que está Do outro lado da rua Está armado Dentro do restaurante Você não sabe Se quantos clientes Estão armados ali Então isso Agora para onde Esse exército Do crime Vai ter que fazer Alguma coisa Eles têm uma estrutura Muito grande Eles vão migrar Vai haver uma migração Para os crimes Sem violência Sem ameaça Qual que é o apogeu Do crime sem violência É o estelionato Então as fraudes Vão voltar Então empresas De cartão de crédito Seguradoras Empresas do sistema financeiro Invistam em compliance Invistam em tecnologia Em direito preventivo Direito preventivo É o direito mais econômico Que existe É a vanguarda do direito Então vocês se preparem Que vão voltar As fraudes Com cheque Com cartão de crédito Porque eles têm que manter A estrutura do crime deles E estamos aí À disposição Para ajudar No que for necessário Bacana Bacana É isso aí A gente tem que estar atento Tem que estar atento Para todos esses movimentos Do mercado E entender Para onde Que as mudanças Nos levam Não é mesmo Pastor Bom Celeste Eu queria A minha palavra É que Eu gostaria Que os espíritos Se desarmassem Eu gostaria Que as pessoas Acreditassem Tivessem esperança Eu tenho esperança Não porque as circunstâncias Me levam a ter esperança Eu tenho esperança Não porque um governo mudou Eu tenho esperança Não porque Um governo saiu Eu tenho esperança Porque eu acredito Assim como Num tempo mais crítico Da história Dos mais críticos Da história de Israel O ano em que morreu O rei Uzias Esse texto Para mim De Isaías 6 É muito significativo O rei Uzias Tinha sido um grande homem Sobre ele Colocava-se Muitas esperanças Mas ele adquiriu Lepra E morreu E o texto De Isaías 6 Diz assim No ano em que morreu O rei Uzias Eu vi o Senhor Sentado no alto E sublime trono O que eu quero dizer É que as circunstâncias Elas podem mudar Mas Deus continua Governando a história Deus continua Sentado num alto E sublime trono E toda a terra Diz o profeta Isaías Na visão dele Estava cheia Da sua glória Eu sonho Para que os corações Se deixem habitar Por Deus É tempo de Natal Que nós estamos vivendo Que os corações Encontrem lugar Para Jesus Que em Belém Não tinha lugar Mas que ele tenha Lugar em nós E que este lugar Seja um lugar De simplicidade Seja um lugar De acolhimento Porque acolher Jesus É acolher o outro É acolher o próximo Acolher Jesus É acolher o estranho O estrangeiro Acolher Jesus É olhar o diferente Com o olhar De misericórdia E de amor Ainda que aquilo Que ele faça Pratique Ou o modo Como ele exista Seja absolutamente Afrontoso Aquilo As minhas crenças Mas entender Que ali Existe alguém Que precisa ser Objeto do meu amor Da minha misericórdia E não do meu preconceito E não do meu preconceito Se nós desarmarmos Os espíritos Eu acredito Que este é o caminho Da violência Terminar Porque se não Meu querido Colega Nós poderemos Terminar com os crimes Destes grandes Fuzis Dessas grandes investidas Da marginalidade E começarmos A nos matar Uns aos outros Dentro das nossas Próprias casas É verdade Se os nossos corações Nos estiverem desarmados É verdade Matar até pela falta De amor Pela falta de amor Queridos Muitíssimo obrigado Por essa reflexão Por essa conversa Que pudemos ter Aqui hoje Que com certeza Vai ajudar A gente a traçar As nossas perspectivas Para 2019 Que Deus abençoe Cada um de vocês Que Deus abençoe você Que está nos acompanhando Também E que o ano De 2019 Seja um ano Não apenas Abençoado Mas que durante Esse ano Você possa ser Um abençoador Terminamos o programa Com boa música Paz Quem me levou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima